Só faltam cinco rodadas na Série C e nós conheceremos os oito clubes que ainda vão disputar o acesso, vão pra segunda fase. E o Remo, meu irmão, será que o Remo tem tempo? O Remo tá tentando arrancar pra chegar lá, venceu nessa última rodada. O Botafogo voltou à liderança da Série C. Tem time aí que tá afundando, tem time que tá subindo na tabela. Vamos analisar o que tá rolando na Série C, nessa reta final decisiva de campeonato 2024. Então, bora, mete marcha e vamos nessa. Meu irmão, a Série C tá num nível de equilíbrio absurdo também, tá? Muitos times já dispararam, né? Os primeiros colocados provavelmente ficarão com a vaga. A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Mas tem ali, dos líderes pra baixo, tem muito equilíbrio. Tem time do lado de fora que tá começando a jogar um futebol superior do que times que estão ali dentro, tá? Do G8 nesse momento, né? Se você não sabe, a Série C classifica os oito primeiros times pro quadrangular final, né? Aí eles serão divididos em dois grupos, né? De quatro times. E aí, jogando entre si ali, vão decidir quem é que vai subir. Então, esse G8 aí vai mudar nessas últimas cinco rodadas. Tem time ali do lado de fora que tá tentando entrar. O Remo, por exemplo, que teve um péssimo início de Série C de novo, né? Segundo ano consecutivo que o Remo vai muito mal. Mas nesse ano, o time mostrou um poder de reação maior do que no ano passado. O Remo venceu nessa rodada. Venceu um confronto direto. Encostou ali no G8. Já pode entrar na próxima rodada. O Figueirense também, um outro time que tá tentando de qualquer forma voltar à Série B, né? O Figueirense que muitos anos frequentou aí a Série A do nosso Campeonato Brasileiro. Vamos conversar também sobre rebaixamento, sobre possibilidade de G8. Vou colocar a tela na tela aí, a tabela, pra você visualizar melhor junto comigo. Bem melhor pra visualizar com a tabela, né? Então é a tradição aqui do canal, tabela do GE. Se você tiver uma tabela melhor aí, que tem uma melhor visualização, comenta aqui embaixo que eu posso também trocar de tabela. Não recebo patrocínio de ninguém aqui no canal, então eu uso só a tabela que eu acho melhor, né? Então se você tiver uma tabela melhor pra gente usar, comenta aqui embaixo. A do Google é boa também, né? Posso usar a do Google, né? Mas enfim, vambora. Vamos analisar a tabela aqui da Série C. Como eu falei pra vocês, a 14ª rodada terminou ontem, tá? Ontem foram os últimos jogos ali, foram os últimos jogos. A gente teve esses 3 jogos aqui na 14ª rodada. Então todo mundo aqui tá com 14 jogos, exceto Aparecidense, Confiança e o Ipiranga, que ainda está aqui muito desfalcado no número de jogos. Falta justamente o jogo contra o Náutico, contra o Ipiranga e contra Aparecidense. O Caxias também tá com 12 jogos, né? Então os times do Sul ali estão bastante desfalcados em número de jogos ainda. Então ainda teremos muitos jogos atrasados aí pra gente discutir. E é o que a gente precisa analisar quando a gente analisa a situação do Remo, né? O Remo, que é um clube grande, tá tentando subir pra Série C, né? Pra Série D, pra Série B. O Remo tá tentando subir, tem o seu maior rival, o Paysandu, tá fazendo uma ótima Série B nesse ano. E o Remo tem que subir, né? Não tem condição de o Remo continuar na Série C por mais uma temporada, né? Então, mas vamos falar aqui primeiro do Botafogo, o Belo, o Botafogo da Paraíba, que venceu o ABC e retornou à ponta da Série C, né? O Botafogo que anunciou Henrique Dourado para o ataque, né? Grande contratação do Belo, Henrique Dourado aí pra essa reta final de primeira fase de Série C. E também aí pro finalzinho, né? Pro quadrangular final, porque o Botafogo aí faltando 15 pontos em disputa, né? O Botafogo já tá praticamente classificado. O Remo, primeiro time fora do G8, tá ali 12 pontos atrás do Botafogo. Então o Botafogo precisa aí de mais uma ou duas vitórias aí pra concretizar a sua classificação pro quadrangular final. Então já está pensando, já está trabalhando, trazendo reforços, pensando nesse quadrangular final. O Belo, que ano passado não foi bem, se classificou pro quadrangular final, mas não foi bem quando chegou lá, né? Não conseguiu bater de frente com os times do seu grupo e vai tentar de novo subir pra Série B nesse ano. Deve se classificar sem muitos problemas aí nesses últimos cinco jogos. Essa reta final vai só até a 19ª rodada, né? Então, o Atletique, um time estreante em Série C, né? Veio da Série D e teve um início avassalador de Série C. Também deve se classificar, né? O Atletique que empatou com o Náutico nessa última rodada. Também deve se classificar, mas olha, é um time que tá caindo de rendimento, né? Muito por conta do seu início avassalador, aquelas muitas vitórias seguidas nas primeiras rodadas, que o Atletique ainda está aqui, mas é um time que tá perdendo rendimento. O Volta Redonda não. O Volta Redonda tá mais linear, né? Tá conseguindo se manter no topo, venceu o Ipiranga, né? Que é um bom time também, atropelou o Ipiranga. Foi 3x0, né? 3x0 esse jogo pra cima do Ipiranga. Ótimo jogo do Volta Redonda, que também esteve no quadrangular final do ano passado. Fez aquele jogo que valia acesso contra o Paysandu. Ficou por um gol de se classificar pra Série B desse ano, né? Então foi muito dolorido isso pro Volta Redonda. O Volta Redonda bateu na trave naquele ano de 2023. Vai tentar esse ano de novo. Tá muito próximo, 10 pontos à frente ali. Mais duas vitórias também deve garantir aí a sua vaga no quadrangular final. São Bernardo, outro time que também estava no quadrangular final do ano passado. E não conseguiu a classificação. Vai tentar de novo o São Bernardo, que fez um excelente. Paulista vem fazendo uma ótima Série C também. Um time fortíssimo. Se não me engano, venceu o Volta Redonda fora de casa na penúltima rodada, né? Então é um time forte também que vai bater de frente. Ferroviária, grata surpresa nessa temporada da Série C. Ferroviária não disputava há 30 anos. Veio da Série D e já está fazendo um ótimo campeonato também. Tipo, time dificílimo de ser batido. Olha aqui. Único time... Irmão, a Ferrinha está invicta na Série C. Você tem noção nisso? Já são 14 jogos e ninguém venceu da Ferroviária. O time venceu 7 e empatou 7. Você está tentando aí essa classificação histórica para a Série B de forma invicta, né? Então a Ferroviária vem fazendo assim um campeonato excepcional. Time dificílimo de ser batido. Tem uma excelente defesa. Olha aqui, só tomou 5 gols, meu irmão. 5 gols em 14 jogos. E aqui está, obviamente, o segredo da Ferroviária, né? Porque o ataque não é lá essas coisas, né? O ataque, se você for ver, está entre os piores ali da Série C, né? Não entre os piores, mas está longe dos melhores. Então a defesa é uma coisa espetacular. A defesa da Ferroviária em 14 jogos. Só tomou 5 gols. É muito difícil furar a defesa da Ferroviária. E agora a gente vem para os times que não estão em uma posição tão boa. Eu digo assim, esses G5 aqui, esses 5 primeiros colocados, estão com a classificação encaminhada. São Bernardo e Ferroviária ainda tem que abrir um pouco o olho. Mas estão encaminhados também, classificação ali, para o quadrangular final. Agora, do Londrina para baixo, né? Do Londrina até o Ipiranga. Meu irmão, está para jogo. O Ipiranga, né? Bom a gente ressaltar que ele tem 3 jogos a menos que a maioria dos times, né? Então, vencendo iria 28 também. Vencendo os 3 jogos iria 28 também. E se colocaria no grupo desses times que estão com a classificação encaminhada. Mas não está, né? Não está porque tem que vencer 3 jogos atrasados. E a gente sabe que isso é muito difícil, né? Então, deve pontuar nesses 3 jogos. Mas vencer os 3 é bastante difícil. Londrina, Tombense e Ipiranga ainda estão para jogo. Essas 3 vagas estão para jogo. Mas a do Londrina e do Tombense, para a gente ser realista. Então, se a gente for pensar aqui no Remo. O Remo que venceu um jogo importantíssimo contra o CSA nessa rodada. Era confronto direto, né? O Remo estava ali com 16 pontos. CSA com 14. Quem vencesse daria esse salto para se aproximar do G8. O Remo conseguiu vencer dentro de casa no Mangueirão. E se aproximou. O Remo está se recuperando. Mas ainda está perdendo jogos que não pode, né? Esse jogo aqui na penúltima rodada, por exemplo. O Remo estava vencendo a Ferroviária até o finalzinho. Tomou a virada. Foi 40 e poucos. Tomou 2 gols ali. Não pode acontecer para um time que quer o acesso, né? Então, ainda está inconstante. Mas está tentando essa arrancada para chegar lá. Então, quando a gente pensa em Remo, Figueirense e Náutico. Dá para botar o Floresta e o ABC também por pontuação. Não tanto por desempenho. Mas, quando a gente coloca aqui do ABC até o Remo, né? Aí a gente pensa. Falta quantos pontos para chegar ali no G8? Cara, 3 pontos, né? Do ABC para o Ipiranga. Não, não é assim que a gente tem que analisar porque o Ipiranga tem 3 jogos a menos que a rapaziada, né? Então, aqui começa a ficar um pouco... Começa a ficar escorregadio para a gente analisar isso aqui, tá? Por conta desses jogos a menos dos times que estão aqui embaixo. Então, vamos contar com 20 pontos. 20 pontos porque o Tom Benz tem ali 14 jogos feitos, como a maioria dos times aqui. Então, o Remo, por exemplo, está a 1 ponto do G8. Está na briga muito forte, né? O Remo está na briga muito forte. Tem jogos importantes, tem jogos diretos aqui contra times do G8, né? Por exemplo, pega o Figueirense, que está ali tentando também. Pega a Aparecidense. O Confiança. O Londrina, que tem esse confronto direto com o Londrina. Está 4 pontos atrás do Londrina. E na última rodada vai pegar o São José, que é o time que está na zona do rebaixamento. Então, ainda tem esse confronto direto com o Londrina e também com o Figueirense, porque o Figueirense está com 19 pontos. Tem dois confrontos diretos ainda. O time do Remo pela frente. Então, pode sim depender só de si. Não é o que acontece nesse momento, mas há um pontinho ali do G8. O Figueirense ainda em um pontinho, né? Esse jogo da próxima rodada, meu irmão, vai pegar fogo, tá? Vai ter vídeo aqui no canal sobre esse jogo. Náutico. O Náutico é diferente. O Náutico poderia estar no G8 nesse momento, porque tem um jogo a menos, né? Contando com esses três jogos a menos do Ipiranga, o Náutico tem um jogo a menos. Poderia estar aqui na vaga do Tom Bense, por exemplo, né? Empataria ali em número de vitórias, em número de pontos e passaria aqui no saldo de gols o time do Tom Bense. Então, o Náutico tem um jogo a menos, poderia estar aqui com 20 pontos também. Então, a gente tem que avaliar isso. Floresta e ABC não estão desempenhando um bom futebol nesse momento, mas estão ali a 4 pontos, tá? Vamos pensar assim na linha de corte de 20. Agora, zona de rebaixamento, né? Cara, o CSA, com essa derrota pro Remo, voltou a se preocupar com o rebaixamento, não tem jeito. Confiança, cara, conseguiu empatar nessa rodada e subir uma posição, né? Um confronto direto contra o Ferroviário. Não perdeu, foi importantíssimo. Conseguiu ali subir uma posição, né? Já que o Sampaio Corrêa perdeu pro Floresta, né? Então, Sampaio Corrêa, CSA, Confiança, estão ali nesse limbo, tentando fugir do Z4 de qualquer forma. E a Aparecidense, Ferroviário, Caxias e São José estão em péssima fase. O Caxias, ele tem ainda dois jogos a menos, né? Então, vencendo esses dois jogos, eles poderiam ir a 15 e estaria fora da zona de rebaixamento. Ainda conta muito com isso, né? Mas o São José já tá rebaixado, né? Praticamente, o São José não tá rebaixado matematicamente, mas muito difícil a situação. Só conseguiu vencer um jogo, perdeu 11, meu irmão. Perdeu 11 e empatou só dois. O São José não tá conseguindo desempenhar nessa temporada, né? Ele dentro de casa é um time muito forte, geralmente, né? O São José que pegou o quadrangular final no ano passado, né? Ele é muito forte no Francisco Noveleiro, tem grama sintético, sabe jogar muito. Mas nessa temporada, o time não está conseguindo desempenhar. E deve ser o primeiro rebaixado matematicamente, ainda não está. O Caxias, com esses jogos a menos, a gente ainda tem que analisar um pouco mais pra frente. O Ferroviário conseguiu ali, em determinado momento, melhorar o seu desempenho. Mas olha isso aqui, vem de muitos jogos sem vitória. Então, é um time que também, nesse momento, não tá desempenhando bem. Então, a gente tem que pensar aqui, além desses times que estão brigando pra não cair, né? Que é um dos fatos importantes da Série C, nesses times aqui que estão tentando subir. Então, o que a gente vai analisar nessa reta final de primeira fase de Série C, que, meu irmão, tá muito emocionante. E aí, meu irmão? Tu acha que o Remo tem a chance de subir o Náutico, o Figueirense? Quem que você acha que vai sair do G8, no caso desses times entrarem, né? Comenta aqui se você torce contra, se você torce a favor, quem você acha que sobe na Série C. O fato é que a Série C vai continuar aparecendo aqui no Torcedorismo ao longo dessa reta final. Vamos ter vídeo especial no momento, vídeos especiais, rodada a rodada, no momento do quadrangular final. Então, se inscreve aqui no Torcedorismo. Tô muito ansioso pra esse momento da Série C. Ativa o sininho pra receber esses vídeos e deixa a sua curtida, porque me ajuda demais, beleza? Então, até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou!